E aí galera, aqui é o outro vídeo, estamos aqui junto com o Esqui E aí galera, aqui é o Esqui Estamos aqui junto com o novo youtuber que não grava vídeo, mentira gente, ele é o Lishman É o Trapper Gamer Trapper, fala galera, beleza? A gente, como vários youtubers, a gente vai chamar de Igor, né Igor? Gente, é o Trapper E a gente vai jogar um jogo aqui bem legal Nossa, eu já tô aqui, meu Deus, eu sou o que? É um joguinho de esconde-esconde estilo Minecraft Na real, é tipo Box Strike Os bonequinhos, mas o resto é bem realista Realista, eu acho, né? Então, a gente, eu sou aqui um bonequinho Hide in Si, que é um Hide.io, quem quiser baixar tá aí na descrição, eu vou jogar Onde estão vocês? Ah, eu acho que aqui Mano, eu entrei do jogo simplesmente sem saber o que eu sou Eu só lembrei que a gente tá gravando É uma folhinha, fica em cima de uma O que é de baixo aqui Nossa, encaixei, hein? Eu encaixei, bicho Aonde, deixa eu ver aí? Encaixei aqui demais da bezinha A gente dá pra se travar bem ali assim A gente pode espetar por aí Nossa, o Trapper, eu tô do outro lado, atrás de ti Não, a sala atrás de ti Não, se me acharem Não, os passarinhos ficaram tudo em cima de mim Cês viram aí? O Igor viu essa É impossível de pegar, hein? Mentira, porque dá pra se agachar, só que dá pra ver direito Não, não dá pra ver direito, olha aqui, ó Pior, mano Não dá pra... Não... Não... Só entrando aqui dentro, olha Daqui do lado, ó, não dá Ó, só entrando aqui dá pra ver Ai! Gente, eu acho que vai ser É o dedo certo Agora eu vou expectar aqui um pouco Olha o WESC aqui O cara bateu no teclado, mas não bateu em mim Mano, a merda que o Igor tá fazendo, gente Meu Deus Nossa, ele ficou no meio da sala aí Era um monitor, velho Ele ficou no meio da sala por algum motivo Ele matou duas vezes Mano, é só cês entrarem aqui Só o espectador dá pra ver, mano Nem o espectador dá pra ver direito, imagina aí Só dá pra ver entrando no Sofé No Sofé Nossa, só faço Que coincidência, olha aqui Tem um cara aqui que é um teclado E eu sou um... Monitor Nossa Uma vez eu entrei assim Aí tipo, não tinha coisa Aí eu entrei e não tinha nada Aí um cara chegou com o teclado E eu era um monitor Foi legal É uma perfeita Cagado De toalhinha que ninguém nunca vai te achar Melhor estratégia Não, duas vezes que os caras vêm aqui Eles batem duas vezes no teclado Nossa... Meio estranho isso Eu estou calado E tu tá certinho, é Que tu só tá... Nossa, cara Quase E clicou na parede Mentira Não... E clicou na parede Mas não clicou aqui Obrigado por ser ver, Igor Obrigado por ser ver, Igor Isso é boa Mataram Mataram o Igor, coitado Duas vezes Mano, o cara ficou aqui no meio com um monitor Não, mas... Porque ele tinha a gente me olhando e me mataram duas vezes Tu reviveu, foi? Foi Ah, o dele não é bugado Ele tá pra reviver em todas as vezes Por algum motivo É? Quase Ah tá, ele tá tão normal Opa, e essa plantinha Ah não, essa plantinha É uma plantinha dali mesmo Não tá de boa Ele é espectador E não tá o nome aí Opa, e essa plantinha que... O que? O que? Ahhhh Agora eu tenho Não, não Eu vou ser o cara que vai de W Deixa eu ver Mano, só tem eu e o GD Vinay É o Vinay, meu irmão Isso não é Vinay, não Cadê o GD Vinay? O GD Vinay Cadê o GD Vinay? Onde é que tá o GD Vinay? Vai lá no chat Morreu o GD Vinay Só tá eu Eu estou procurando perto de viver do viagem Mas não vai, mas tá a pena Vai mais pro cantinho, Leandro Vai mais pro cantinho Aí Aí rapa Caraca Só se o cara vier pra cá Pois é, só se o cara vier de longe Mas não dá pra ir clicar em mim, lembra? Porque tem que tá perto Se tiver longe Aparece que tá longe o objeto A gente precisa consertar isso aí Olha, tem revistinha de fazendeiro Nossa, eu sou revistinha mesmo Show aqui E acabou Nossa gente Acabou gente Nossa gente Engraçado que só desce eu ganhei Só porque eu tô gravando É o sinal É o sinal do futuro Ah, eu morri de jeito tão besta Agora eu vou ganhar Foi por causa de um beijo lá Agora estamos no mapa de uma vila E eu quero ver o que eu sou Pois é Por onde vocês tão suando? Minha mão tá suando aqui Nossa, sou uma fogueira que merda, velho Eu vou trocar Eu sou um bagulhinho cheio de baú Já que não dá pra trocar Não, uma caixinha Fica pra trocar pra sempre? Fica Ah, então se foi Tô aqui ó Tô aqui ó, achei o Spock O GD Spock O cara é youtuber É pra youtuber Daí é youtuber É o que? Buguei Que que tu é Igor? Ah, ele é procurador Nossa, eu já tava vendo a minha tela Nossa, sacana, velho Não Isso, onde eu tô? Que vagabundo Ai, ai É, você tava demorando Eu tava bugando Eu sabia, eu tava vendo a minha tela Eu tava calado Vou mexer não Não, não fiz merda, gente Eu troquei o item Eu tava mó de boa de fogueira Olha o Trapper Game Eu morri, porra Que merda Que droga Vai ver o Trapper Game Sabe que a gente chama isso pra gay, né? Gay que vira mulher Hã? Ele queria trap Trap Game É, que preconceito aí Trapper Game Olha aí, a gente tá usando skin de mulher Cadê o Trapper Game? Cadê o Trapper Game? Cadê o Trapper Game? Cadê o Trapper Game? Será coincidência? Será coincidência? É algo do futuro Nossa, olha Ele deu um soco da parede Assim quando caiu no chão Eu não tô conseguindo tempo, é? Foi engraçado Como isso? Ninguém vai me achar aqui, meu Deus Foi engraçado que ele foi correndo assim Ele deu um soco e quase voou assim o braço dele Pô, bora ajudar o Eagle aqui, gente Pois é, né? Agora, agora O Eagle O Eagle, tem um... Sabe o lugar? Pera, pera, pera Eu tô... Vai pra trás, Eagle, vai pra trás, Eagle Vai direto pra trás Vai direto aí É... 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 Vai direto aí Vai direto aí Vai direto aí Nessa ruizinha Não, na outra ruizinha Que que tu tá fazendo, amigo? Não sei Tá caminhando É... Vai pra trás Tem que ser saudável Vai direto aí Vai direto aí Vai direto aí Agora dobra aí Vira... É... 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 Eu sou dois Que merda Eu fui olhar aqui Eu não entrei no jogo O Brasil A gente voltamos, né? Porque... Meu Deus Que j 82 risão Eu sou um barrio Eu sou três barril, eu sou... Não é o contrário. Eu não sou um barril, eu sou três barril. E eu pegador, cadê tu? Não sou pegador. Ah, eu sou uma abóbora, nossa. Não sou pegador. Quer me esconder junto contigo. Sou uma abóbora. Nossa, mano. Eu tô com medo. Ah, saiu os caras, saiu os caras. Olha lá, ele já pegou uma seca, mano. Eu sou muito profissional. Ih, me pegaram. Ah, te pegaram mesmo? Não, não pegaram. Se me pegaram, eu vou ficar muito... Eu vou virar aqui só pra olhar lá pro outro lado. Ninguém me viu virar. Tô sozinho. Quem foi? Quem é pegador aqui? Ninguém é pegador aqui? Ninguém? Eu tô no lugar mais homem de todos. Aquela hora que você se arrepende de mostrar pra pessoa que é pegadora. Eu tô triste. Nossa, o cara passou do meu lado agora. Nossa, eu fiquei triste depois dessa. Mas era que tava tarã, tarã. Aí eu pensei, que é isso? Aí quando eu li, tava na minha frente. Eu não tava entendendo pro cara que eu... Mas mentira, o cara me pegou. Eu tô triste. Eu tô triste. Eu tô triste. Mas a maioria, sabe, já tem um lugar pra... Sabe o que a gente vai achar? Já tem um lugar pra achar o Trapper Game. É... Olha o... Mas eu tô no lugar impossível. O Ledo não tem Bilal. Deixa eu ver o quê? É o quê? Tu não tem também? Aqui, ó. Invisível. Tu é a mãe também? Nossa. Tu é a mãe? E tu não tem? E tu não tem? Tu não tem? Eu tenho, só que eu deixei na casa da minha avó. Então, o que eu mando? Então, o que eu mando? Ué, que tem o negócio de não sei o quê na casa da minha avó. Fala que ele tem um PS5, mas tá na casa da uma deles. Beleza, agora estamos aqui. Mano, tipo, os robôs aí já tem um lugar certinho pra achar. Tipo, pra se esconder no caso. Deixa eu ver. Nossa, o cara se escondeu no meio do nada. Um DVD. Legal. Eu tô no lugar mais impossível de todos. Trapper Game, Trapper Game. Cadê o Trapper Game? Se eu passar na frente dele, vai falar... Olha aqui o computador, não medo do nada. Que isso? Olha aqui o computador, não medo do nada. What? Eu te ganho dinheiro, porque tem vocês, não sei. Era tu, Igor? Não. Obrigado muito. Dá pra formar dinheiro, porque eles são robôs e eles são burros. Só não dá pra formar dinheiro quando tá jogando sozinho. Nossa, a gente usa outro. Pra vender dinheiro. Peguei alguém. Era tu, né, Igor? Nossa, Eric, dica... Dica, é um teclado de computador. Tipo, eu fiquei olhando pra cá e tu era o único virado pro outro lado aí. Ai, que dó, que eu não me ajeitei. Era um teclado, era? Não, era o único livro virado. O Leandro chegou perto de mim. É por isso que eu fiz isso depois, naquela hora. Ei, Eric... Fiquei olhando aqui pra ti, cara. Eric, deu uma dica aqui que era um teclado. Não, teclado de computador. Bora, vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar. Não, 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 não. Só tem a gente, então não vai ajudar. Ah, então tá. Vai ser meio fácil, porque eles são robôs. Epa, 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 epa. Achei. Ninguém. Nossa, o cara aqui foi muito burro. Também sou robô noob, é só se mexer. Você, que eles acham? Eles nem vão nem se mexer, olha. Deixa eu ver... Ah, não foi tão burro não. Eles acharam o quê? Oh, tinha um livro no meio do nada aqui, mano. Não foi tão burro como cara, né? Vai, come. Nossa, não foi tão burro assim. Deixa eu tentar subir, ti, Eric. Pera. Ficou parado. Ai, eu vim pra cama pra vir subir, né? Não dá pra subir, pô, que perda. Eu tô só olhando vocês aqui. Que isso, é que sai fora isso. Sai fora. Um vaso no meio do nada. Não é ninguém. Normalmente. É a vida. Deixa eu ver. Ô, Lupinha, pra cá tem alguma coisa. Retinho. Pra cá tem alguma coisa. Acho que é essa cadeira que torta. Ou não. Mano, tem um vasinho em cima do... Tem um vasinho de planta em cima do vaso sanitário. Não dá pra apertar, é real mesmo. Morri. Você foi burro, eleandro. Eu morri. Você foi pro robô, eu morri pro robô. Pra vocês verem o nível de burrice do cara, né? Achei. Agora você passa a achar o pessoal. Deixa eu ver aqui. Eu posso bater infinitamente agora. Tem o... Ei, Eric. Só vou te dar dicas, então. Tem alguma plantinha e algum quarto. Bem pequeno. Ó, o teclado tá no banheiro. Pois é, né? Que bicho burro. Mas, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, vocês gostaram. Se gostaram, se gostaram, se gostaram. Se gostaram, compartilhar esse vídeo com os seus amigos lixos. Se inscrever no canal. Se não for inscrito. Mas é isso. Beijo, abraço e fui. Deu tchau pro vídeo e pra vocês. Falou, galera. Tchau. 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 Tchau.